Vamos ver agora mais uma reportagem direto da África do Sul. Lá que nós chegamos aqui, nós tivemos que alugar um automóvel para que a gente pudesse deslocar, porque a estrutura, a infraestrutura de transporte público aqui é muito ruim, muito ruim. Quando nós fomos para a China, em 2008, nós nos deslocamos de metrô. Lá o metrô é uma maravilha, dava para ir para quase qualquer lugar com o metrô, os táxis também, vários táxis. Aqui na África do Sul não tem metrô, é difícil encontrar táxi, tem só umas peruas de lotação que são bem precárias. Então nós tivemos que alugar um carro. Só que nós estamos tendo que reaprender a dirigir aqui, porque aqui é mão inglesa. O volante fica do lado direito do automóvel. Veja comigo em cima do fato. Ok. 3, 2, 1. Estamos aqui em uma das principais avenidas de Joanesburgo, toda decorada com as bandeiras das nações participantes da Copa do Mundo 2010. E acompanhamos a movimentação da cidade, cidade já bastante movimentada. Estamos a caminho dos principais pontos aqui de Joanesburgo, com um detalhe que chama a nossa atenção. Para nós que estamos acostumados com a condução dos automóveis no Brasil, aqui é a mão inglesa. É tudo ao contrário. A lógica aqui é toda ao contrário. Os automóveis ultrapassam pela direita. Eu estou transitando aqui na faixa do meio. Você está vendo o pessoal que está ultrapassando? Ultrapassa pela direita, né? O volante que nos automóveis fica do lado direito. Olha aqui, ó. Estou aqui do lado direito do automóvel, volante aqui, ó. Ao lado direito do carro. E é tudo ao contrário aqui, né? Está tudo diferente. A gente tem que prestar ainda mais atenção para a condução dos automóveis, para conversão, para virar para a direita, para virar para a esquerda. Porque aqui é tudo ao contrário. Mão inglesa aqui na África do Sul. São as primeiras imagens da cidade de Joanesburgo, bastante decorada em função da Copa do Mundo. E nós vamos, a partir de agora, mostrar nessa cobertura especial, vários detalhes, várias curiosidades do que acontece em Joanesburgo. Estamos indo, olha, sentido a R24, esta que é uma das principais avenidas aqui de Joanesburgo. Vamos nos manter aqui à direita para continuar com esse trajeto, mostrando as primeiras imagens da cidade-sede da Copa do Mundo 2010, nesta grande cobertura, cobertura especial da Mix, direto de Joanesburgo. Copa do Mundo 2010, aqui na Mix, cobertura completa. Já estamos na África do Sul para mostrar para você tudo o que acontece aqui, durante o período da Copa. Olha, é uma questão de aprender, de testar, treinar. Porque, na verdade, você tem que pensar tudo ao contrário. Você vai fazer, por exemplo, uma conversão, você tem que pensar ao contrário, até para atravessar a rua. A gente está acostumado a olhar para um lado, às vezes, para atravessar primeiro, você tem que olhar para o outro lado primeiro. A questão de você, por exemplo, estacionar em algum local. Eu acabei entrando aqui umas duas, três vezes, eu e o Caio Castanho, umas duas, três vezes na contramão, nos primeiros momentos em que nós estávamos dirigindo o carro. Eu nunca tinha conduzido um automóvel com a mão inglesa. Mas é perfeitamente lógico, com muita atenção, a gente poder se deslocar pelas ruas aqui de Joanesu. Existe a necessidade de uma carta de motorista especial, uma licença especial, que eu tirei no Brasil antes de fazer a viagem, mas é meio esquisito, né? A gente vai se acostumando aí. E você viu aí pelas primeiras imagens que toda a cidade já está decorada para a Copa do Mundo de 2010. E nós mostraremos muito mais matérias direto da África do Sul. O que está acontecendo aqui, o mundo inteiro de olho na Copa, a Mix, a única televisão regional que está na África do Sul.